O Espírito Santo veio por mim e por você, por todas as meninas e nonos, em nome do Pai, do Filho, o Espírito Santo é os crentes na missão, na contenção, representando. Posso soltar, Gerardo? Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Obrigado, meu Deus! Filho do Espirito Santo, por todas vidas e mãos Eu do pai do filho do Espirito Santo, é o centro da missão da Rota é só repressão Eu do pai do filho do Espirito Santo, é o único conceito Por todas vidas e mãos Eu do pai do filho do Espirito Santo, é o centro da missão da Rota é só repressão Mas não vai acontecer de dentro, vida real, todo mundo tá tendo no preço e o sentido não É Deus que tá no corpo, é Deus que sabe de bom É o certo ou errado que sabe eu não passa a mão É tu e tá validado, aprendidas da lei A minha liberdade na vida de um perseguidor E esse morre de ontem, eu procuro mostrar Que o crime não aconteceu, ele só passa atrasar O barato tá perdido e você tem medo que eu diga Deus que me importa, se mora roda o terceiro E esse tá babado, aí não tem meu amor aqui É tu não tá com si bom, é a vida com si profeta É que tá no si, é o que eu deverá Seu destruir esse hábito é que se perseguirá Desde que o imperador, se não tem curador Ele é teu reconhecido, curador e resgatou É muito sentido, então, basta reconhecer Se arrepender dos pecados e mudar o proceder É o que ainda tem consideração, eu tô respeito Ele é tímida de Deus, o coração é desistente Eu sou o pai do filho do Espírito Santo Eu vou ir com você, por todas as vidas de mando Eu sou o pai do filho do Espírito Santo Eu sou o pai do filho do filho do ouvido do Senhor Eu sou o pai do filho do Арí, o seu robots Eu sou o pai do filho do Espírito Santo Eu sou o pessoal do homem da vida com você Eu sou o filho doинки do Senhor Eu sou o pai do filho do Isto usado Eu sou o pai do filho do irmão do espírito Santo Eu sou o pai do filho do Espírito Santo Eu sou oDY несколько da pessoa Eu sou a pessoa, é o swoją É que eu fiz a bateria, não é só me deixar cair É ideia que mesmo é só me ser camarada Mas eu te faço inimigo Tirado e se dá mais pra ser dos considerados O meu respeito, eu sou mais um guerreiro Eu não me souber, eu não me souber Eu souber, eu 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 souber Eu souber Eu souber Eu souber Amém Glória a Deus Amém Glória a Deus Glória a Senhor